Ha 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 ha! Homem-Aranha do Mal! Vou acabar com todos nessa cidade! Ainda mais com o que? Com as palmas da alegria! Na verdade, com as palmas da tristeza! Acabarei com todos e destruirei principalmente vocês com minha arma de bomba! Explodam, seus otários! Não quero que ninguém apareça na minha frente! Na verdade, eu quero que todos apareçam para a destruição total! Ha 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 ha! Venham cá! Ha ha ha! Caramba! O que que tá acontecendo ali? Ai meu Deus do céu! Tem um Homem-Aranha do Mal na cidade! Se bem que ele nem parece um Homem-Aranha! Eu vou ter que pedir a ajuda do Brick pra que tudo dê certo! Ai meu Deus do céu! Brick! 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 Ai ai ai! Nossa Senhora! Como é bom tirar umas fériazinhas na praia! Diante de tantas aventuras que eu tenho aqui no canal Brick Games! Umas férias valem a pena pra ver esse oceano incrível que Deus nos proporcionou! Ai ai! Um pouquinho de paz! Finalmente eu estou tranquilo! Ah! Brick! 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 Ah! Calma, Steve! Calma, 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 calma! Calma, calma! Como que você tem coragem de falar paz aqui se tudo está acabando e o mundo vai acabar? Calma! Calma, calma, Steve! Fica calmo, cara! O que que está rolando por aí? Me fala! Pode falar! Cara, você está falando em paz e eu estou nervoso porque eu acabei de encontrar ali na praia o Homem-Aranha do Mal! Super raiento! Ele está soltando um monte de raios e ele falou que vai acabar com a cidade toda! O Homem-Aranha do Mal? É, ele mesmo! Ah, Steve! Você está tendo aqueles sonhos alucinantes de novo, Steve! Eu não acredito! Isso foi um pesadelo! Nada disso é de verdade! Olha só! O Homem-Aranha, ele é um super-herói! Não um vilão, cara! Ai, você não está acreditando em mim, Brick! É sério! Se você não acreditar em mim, o Homem-Aranha é vilão sim! Eu vou me jogar na sua! Galera, vocês viram a forma com que o Steve pulou com os braços cruzados? Foi a forma mais engraçada que eu já vi de alguém pulando no mar! Mas, será que ele está falando a verdade? Será que realmente tem o Homem-Aranha do Mal aterrorizando a cidade? O que será que houve com o Homem-Aranha? A gente vai ter que descobrir isso no vídeo de hoje! Ah, Steve! Sobe aqui, seu idiota! Ai, não me chama assim! Eu estou falando a verdade, cara! Eu vou te levar lá e você vai entender! Ahn... Tá bom! Vou confiar em você um pouquinho, então! Vou te encontrar ali na praia de novo, mano! Tá bom! Ah, vou descer aqui! Quero só ver o que o Steve vai me mostrar! Este tal de Homem-Aranha com cara de caveira! Ah! Pronto! Fala pra mim! Onde ele está? Cara, ele estava ali perto da estátua! Aquele cara que fez fantasia de estátua! A gente tem que ir pra lá! Tá, vamos lá, então! Vamos andando! Quero ver se ele realmente está lá! Olha, eu duvido que vai ter um Homem-Aranha do Mal ali! Mas se tiver, eu acho que eu já sei o que fazer com ele! Nós podemos jogar ele no oceano porque o oceano está na época de muitos tubarões! Se bem que faz sentido porque ele é um Homem-Aranha de raios! E ele vai eletrocutar na água! É verdade! Faz sentido! Ah! 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 Cadê ele? Estava aqui! Bem aqui, perto dessa estátua! Ai, Steve! Steve! É sério! Está metendo o calor para cima de mim! Ó! Essa estátua até parece ele! Eu acho que é ele! É ele! É ele! É ele! Toma, estátua! Eu achei que era uma estátua de verdade! É um senhor que está trabalhando! Desculpa, moço! Desculpa, moço! Desculpa, desculpa, desculpa! Pode correr, tio! Ele vai correr, vai correr! Pronto, foi embora! Quero ver! Nunca vi estátua que corre! Nossa! Ele é um homem! Ele trabalha de mímica, seu besta! Tá bom! Mas agora nós vamos ter que procurar esse tal de Homem-Aranha que você tanto diz que é verdadeiro! Onde será que ele está? Eu duvido que ele realmente exista! Que isso, tiozão! Ai, não, tio! Não vai ter no meu amigo, não, cara! Do nada vocês pegam para bater nele! Toma aqui, então, cara! Eles acham que eu estou maluco! Steve, será que eles são capangas do Homem-Aranha do mal? É, não sei não! Estou com medo da minha arminha do Free Fire! Vamos procurar, ele deve ter ido para lá, ó! Tá, vamos procurar, então! Ai, Steve, isso é caos seu! Ai, tem um Homem-Aranha aqui! Ai, caramba! Eu vou acabar com você, Piki! Nossa senhora! Ele solta raios super assustadores! Vou acabar com vocês, garotos! Adoro acabar com criancinhas! Você não vai acabar com a gente, Homem-Aranha do mal! Ou sim! Eu vou acabar com você! Toma! Ai, ai, ai! Não, não bata em mim, garotos! Nossa senhora! Ataca ele, ataca ele! Ele é muito malvado! Nossa, olha essa roupa dele! Ai, você vai ser acabado! Toma! Toma, Homem-Aranha! Toma! Ai, Piki! Ele é muito forte! Pronto! Não é possível que você já acabou com ele! Eu achei que ele era mais forte! Ai, eu também achei que ele era mais forte! Mas você tá vendo que ele ainda tá soltando as faíscas? Sim! Mano, eu acho que ele tem alguma coisa ainda! Ih, meu Deus do céu! Eu acho que ele tá forte ainda! Será que ele tá forte ainda? Será que se eu fizer... Calma aí, deixa eu... Deixa eu tentar fazer... Ele voltou! Tá! Ele voltou, mas tá pegando fogo! Ele tá pegando fogo! Ele tá pegando fogo, Piki! Nossa! Steven, a gente tá acabando com ele! Acho que ele tá pronto! De novo, de novo! Aê! Ele levantou, levantou, levantou agora! Ele levantou, levantou! Ele vai te bater de novo! Toma! Toma aqui, então! Toma aqui, cara! Tá achando que é mole? Nossa, que batalha épica, galera! Pronto! Prontinho! Tá bom, Steven! E agora, nós vamos ter que levar ele lá pro oceano pra gente tentar transformar ele no Homem-Aranha normal de novo! Ou será que ele vai... Já sei! Eu tenho um gás aqui, que é o gás que tira meio que espíritos de dentro de pessoas que estão sendo possuídas! Então, eu vou tacar esse gás nele e vamos sair de perto e esperar a mágica acontecer! Ah, esse gás que vai funcionar com ele! Eu acho que ele talvez se transforme no Homem-Aranha normal! Cuidado, Steven! E não, o nosso espírito vai sair! Cuidado, cuidado! É verdade, a gente não pode correr o risco! Vamos olhar de longe! Ai, que loucura! Galera, será que esse gás vai funcionar no Homem-Aranha? Será que ele vai voltar a ser o Homem-Aranha vermelho e azul que a gente conhece? Vamos ver isso daí, mano! Galera, galera! Ele está vindo aqui! Parece que deu certo, Steven! Homem-Aranha, você é do bem? Não bate nele! Calma, esse aqui é o Homem-Aranha do bem! Ele é legal! E olha lá, o cara voltou a fazer a mímica dele lá, ó! Pega a visão! Verdade! Lá, lá, lá! Eu adoro fazer mímicas! Legal! Eu adoro ficar na praia! Vou embora! Ih, parece que o cara foi embora, mano! Morreu pra caramba, hein! Homem-Aranha, você está bem, cara? Homem-Aranha? Claro que eu estou bem, garoto! Vocês me salvaram! E eu tenho que agradecer tudo a vocês! Caramba, Steve! Ele está bem, mas a voz dele ainda está bem grossa e aterrorizante! Sim! Será que ele está bem aí? Você está bem ainda? Não bate nele, Steve! Ele é um super-herói! Ele salva o nosso universo! Tá, chega aqui, Homem-Aranha! Eu vou te levar para um lugar bem legal para você perder de uma vez por todas esse seu espírito maligno que está dentro de você! Ah, eu sinto que tem alguma coisa aqui dentro ainda, garoto! Onde você vai me levar? Vou te levar para o oceano, onde tem vários tubarões! Galera, será que vai funcionar o nosso plano de transformar o Homem-Aranha no Homem-Aranha Mega-Lodon para que ele volte a virar o Homem-Aranha do bem? Não entendi nada dessa aventura, mas tudo bem! Vamos ver o que vai rolar, né? Chegamos, galera! Chega aí! Ai, estou chegando! Estou chegando! O Homem-Aranha é lerdo demais, cara! Olha lá! Cadê ele? Homem-Aranha, cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha! Erro! Homem-Aranha! Ih, ele vai pedir ajuda! Hum, vou trazer ele com o meu drone, então! Homem-Aranha, chega aqui, porque o meu drone consegue carregar qualquer um! Ih, ha! Pronto! Eita, pega! Chegou? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Chega aqui, Homem-Aranha! Tá, ele está vindo aqui! Beleza, vou pegar ele com o meu drone e eu vou tacar ele dentro d'água agora! Ih, ha! Chega aqui, Homem-Aranha! 3, 2, 1 e... Uou! Pronto! Ah! Ele está... Ele caiu no mar, Brick! Pronto! Ele está dentro do mar! Agora, Steve! Vou tacar aqui o gás do tubarão nele! E vamos ver o que vai rolar! Uou! Uou! Nossa! Nossa, o Homem-Aranha virou um Mega-Lodon-Aranha! Mas ele está fazendo os movimentos um pouco estranhos! Olha que doideira, galera! Nossa! Mas é ele mesmo! Vamos tentar pular aqui para ver se a gente consegue... Uhul! Para ver se nós conseguimos... Nossa, galera! Ele podia ficar parado para talvez a gente ver ele direito! Ele está muito movimentando! Olha isso, galera! É o Homem-Aranha Mega-Lodon todo bugado! Mas o que será que aconteceu com ele? Caraca! Ele está olhando para o teto agora, pessoal! Que loucura! Olha ele! É ele mesmo! É ele mesmo! Olha! Olha! Ele afundou! Afundou! Olha ele ali, galera! Homem-Aranha Mega-Lodon! Caramba! Olha isso, galera! Ai! Brick, cadê o Mega-Lodon? Estou aqui, Steve! Ele afundou dentro da terra agora! Olha ele! Verdade! Que incrível, cara! Parece que a gente conseguiu... É! A gente transformou o Homem-Aranha no Homem-Aranha Mega-Lodon! Galera! Eu espero que vocês tenham curtido! Deixe o like! Se inscreve! E até a próxima aventura! Valeu! Falou! Uhul!